Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um programa, né? Mas antes, coloca aqui pra gente, olha lá, o sorriso mais bonito da TV brasileira, ela que já desperta interesse já no sul do país, olha! Olha! Vários elogios do Franz Wazek, diretor de jornalismo. Você sabe o quanto isso é importante pra mim, não sabe? Pra todos nós, né? Porque a gente é um time só e eu fico tão feliz. Com certeza. Eu fico feliz, eu digo, que bom, meu Deus, a gente tá dando certo. Eu falei pro Mário César Filho, eu digo, fique atento, as coisas estão clareando pra gente, né? Entendeu? As chances estão aparecendo e estão descobrindo a gente aqui, graças a Deus. Então, tem que dividir, não pode ser pra um só, tem que dividir, que ser... Graças a Deus e a você também. Dividiu, Jesus em primeiro lugar. Amém. Então, a gente dividiu o bolo, se comer sozinho dá dor de barriga, né? Você sempre fala isso, né, Siqueira? É lógico, olha que sorriso lindo, olha, beza a Deus, beza a Deus. Fiquem com ela, né, Ana Morim? E o Sorrisos Vários Bonitos da TV ainda tá valendo a promoção do sapato, não esqueça, é sexta-feira. A todos, muito obrigado, que Deus abençoe, Deus é bom. E o diabo não pede. Acabou-se. Tchau, gente, obrigado. E aí 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 O que é isso?